As imagens mostram o veículo minuto após a queda. O carro, uma S10, ficou totalmente destruído. No interior da caminhonete havia um casal, um homem e uma mulher. O homem que não teve a sua identidade revelada pelos bombeiros, teve ferimentos graves. Foi socorrido por uma equipe do SAMU. Já a mulher, uma jovem de 28 anos, teve ferimentos moderados. Os dois foram encaminhados para a Santa Casa de Paranavaí. Nós estamos no local exato onde a caminhonete teria caído. No chão, os destroços, como você pode acompanhar nas imagens do nosso cinegrafista Adriano Rodrigues, onde exatamente a caminhonete caiu. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, a caminhonete despencou de uma altura de aproximadamente 5 metros. Entre as pistas, há um vão. Ele teria perdido o controle e aí a caminhonete teria despencado nesse trecho aqui onde nós estamos. De acordo com a informação da Polícia Rodoviária Federal, as causas do acidente serão apuradas. A gente foi acionado para fazer o atendimento de um veículo que estava capotado. Chegando no local, a gente verificou que, pelas informações, até pela cinemática, o veículo teria caído do viaduto. A gente não entendeu, nem sabe como que aconteceu essa queda, mas o fato é que ocorreu a queda do veículo. Então, chegando ali no local, havia duas vítimas, uma do sexo masculino e uma do sexo feminino. A vítima do sexo masculino era o condutor, estava em um estado um pouco mais grave que a mulher. A gente teve o apoio do SAMU e da PRF ali para fazer a sinalização e o atendimento. A vítima do sexo masculino foi atendida pelo SAMU e a vítima do sexo feminino foi atendida por nós e deslocada até a Santa Casa. Estava com alguns ferimentos moderados, algumas escoriações e contusões. E a vítima do sexo masculino deu com o SAMU para mais informações. E ali no local, então, ainda não dá para se precisar, o que teria acontecido? Ele teria perdido o controle e isso ainda não se sabe? Não sabe, a gente até verificou, tentou verificar ali no local, tentar achar alguma frenagem, alguma coisa nesse sentido, mas não foi conclusivo. A gente não consegue afirmar com certeza se perdeu o controle, se estava em movimento, estava parado, a gente não consegue afirmar como que aconteceu a ocorrência. Quem que estava conduzindo o veículo? Era o condutor do sexo masculino, o homem. Ele estava consciente no momento do atendimento? Ele estava consciente, porém estava com ferimentos um pouco mais graves.